Olá, tudo bem com você? O seu bebê tem cólicas? Você sabe o que fazer para acabar com essas cólicas no seu bebê? Este é o primeiro vídeo de uma série de dois vídeos em que eu vou te passar um guia completo sobre as cólicas do bebê. Então, assista esse vídeo até o fim e depois pula para o vídeo número 2 que eu vou deixar no final desse aqui. Meu nome é Geomar Gomes, eu sou enfermeiro, seja muito bem-vindo a este canal. Antes de começarmos, eu gostaria de te convidar, se você ainda não é inscrito neste canal, que você clique no botão vermelho logo aqui abaixo para se inscrever. Ative os sininhos de notificações para você ser avisada sempre quando tiver novos vídeos, novas informações neste canal. E também, se esse vídeo for bom para você, clica no botão gostei. Não existe nada mais agoniante para uma mãe do que eu ver o seu filho chorar de cólica durante o dia. Infelizmente, a cólica é normal, principalmente nos primeiros meses de vida do bebê. E a maioria deles vai ter as cólicas em algum momento. Então, as informações deste vídeo são muito importantes para você lidar com as cólicas e ajudar o seu bebê. Mas o que são as cólicas? As cólicas são um desconforto forte que o seu bebê sente na região abdominal. Elas são caracterizadas por um choro inconsolável, prolongado e também por uma irritabilidade do bebê. Elas acontecem nos primeiros meses de vida, principalmente porque o sistema digestivo do seu bebê ainda não está totalmente maduro. Mas também existem outras causas e a gente vai falar delas aqui neste vídeo. Uma das causas prováveis das cólicas no bebê é justamente a alimentação da mãe que está em processo de amamentação. Não existem estudos que comprovem isso. Porém, boa parte dos especialistas acreditam que a alimentação da mãe influencia para o surgimento das cólicas no bebê. Isso porque o sistema digestivo do bebê, que ainda é imaturo, ele não aceita muito bem algumas coisas que são passadas pelo leite da mãe. São ingeridas durante a alimentação da mãe. E quais são os alimentos que causam cólicas no bebê? O primeiro deles é o leite e seus derivados. Importante falar aqui que a gente não está falando do leite materno, e sim do leite que a mãe ingere. O leite materno, ele é recomendado pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde, como a melhor fonte de alimento para o seu bebê até os seis meses de vida. E ele tem tudo o que ele precisa. E ele é o alimento mais adaptado para o corpo do bebê. Ou seja, é o que tem a menor probabilidade de causar as cólicas. Então, o que eu estou falando aqui é o leite ingerido pela mãe. Um outro alimento que pode causar as cólicas no bebê é o chocolate. Justamente porque ele tem na sua composição o leite de vaca, que a gente já falou aqui, que pode causar as cólicas no bebê. E também ele tem uma pequena quantidade de cafeína, que pode dificultar no alívio desse desconforto, porque ele deixa o bebê mais agitado. O outro alimento que pode causar as cólicas no bebê são as leguminosas, porque elas têm alguns carboidratos que podem não ser digeridos ou ser digeridos com mais dificuldade pelo organismo do bebê recém-nascido. E, consequentemente, eles vão ficar ali no estômago, gerando o processo de fermentação, que vai gerar a cólica. Então, se a flora intestinal da mãe estiver desregulada, é interessante que ela reduza ou evite consumir esses alimentos. Que alimentos são esses? Lentilhas, soja, feijão, são exemplos desse tipo de alimento. Outro alimento são os vegetais crucíferos. Esses vegetais que têm formato de cruz, como brócolis e couve-flor, apesar de serem encomendados em uma alimentação saudável, eles contêm enxofre, que pode aumentar a quantidade de gases, que podem causar também as cólicas. Então, é interessante reduzir a quantidade da ingestão desses alimentos. Um outro alimento que é importante falar aqui é a carne vermelha. A carne vermelha, ela, por ter um processo de digestão mais demorado, então, assim como os alimentos, as leguminosas, elas fermentam no estômago, o que pode causar as cólicas. Só que não existem estudos científicos que comprovem eles. Então, os especialistas, eles apenas recomendam uma diminuição do consumo, não retirar por completo. É importante que você analise esses alimentos, se eles te causam azia e mal-estar. Por quê? Se eles fazem mal para você, consequentemente, eles também vão fazer mal para o bebê. O último alimento que eu gostaria de falar aqui, na verdade, é uma substância, é a cafeína. Como eu falei lá no chocolate, a cafeína, ela deixa o bebê mais alerta. Ela é um estimulante. Ela não necessariamente causa as cólicas, porém, elas dificultam a melhora das cólicas. Então, é importante você reduzir a sua ingestão de cafeína. Cafeína presente no café ou presente em outros alimentos, como chocolate, energéticos, refrigerantes. Então, a gente falou aqui dessa primeira causa de cólicas no bebê, que é a alimentação da mãe em processo de amamentação. Mas eles vão falar aqui agora de outras causas também. Uma causa muito importante é o sistema digestivo imaturo do bebê. Lembre-se que o bebê, ele estava no útero, ele alimentava ali via placenta, e o primeiro contato que ele tem com leite materno ou outros alimentos, vai ser durante esses três primeiros meses que ocorrem as cólicas. Então, é normal que aconteçam esses desconfortos. Outra questão é que a flora intestinal do seu bebê, ela não está completamente formada, e isso vai contribuir para o surgimento das cólicas. Uma outra causa das cólicas é a ingestão de ar durante a amamentação. Esse ar que o bebê ingere durante a amamentação, ele pode causar cólicas, tá bom? Ele vai virar gases ali na barriguinha do seu bebê, o que pode gerar o desconforto da cólica. E como que você resolve isso? A pega correta durante a amamentação. É importante que ele pegue não somente o mamilo, mas que ele aloca em toda a auréola, para que não entre ar durante a amamentação. Uma outra causa é a fumaça do cigarro. É recomendado, caso tenha algum fumante perto, que você retire o seu bebê, não deixe ele em contato com essa fumaça do cigarro. Também existem alguns estudos que indicam que as mães que fumaram durante a gestação, que elas têm um maior risco, ou o seu bebê tem um maior risco de ter cólicas durante os três primeiros meses. E até quando as cólicas vão aparecer no seu bebê? Geralmente, elas se iniciam entre a primeira e a segunda semana de vida do bebê do recém-nascido, e elas duram até os três primeiros meses. O horário em que elas mais acontecem é no final da tarde e início da noite. E quais são os sinais e sintomas das cólicas no bebê? Muitas mães ficam em dúvida com relação a isso, com relação ao choro do bebê. Então a gente vai falar aqui alguns sinais e sintomas. O primeiro sinal e sintoma é o choro contínuo do bebê, sem parar e sem sinal aparente. Também a barriguinha endurecida, o bebê ele se contorce, mexe as perninhas, estica, o bebê ele solta gases. Esses sintomas eles costumam aparecer. Logo depois da alimentação do bebê, a expressão de dor no rosto, os punhos e mãos fechados, esses são alguns sinais e sintomas para você identificar essa dor de cólica no bebê. E como que você vai diferenciar o choro da cólica pelo choro de alguma outra coisa? Bom, quando o bebê ele está com fome, se você o alimenta, ele para de chorar. Quando ele quer colo, se você o pega no colo, ele para de chorar. Se ele está chorando porque a fralda está suja, você troca a fralda e aí ele consequentemente para de chorar. Agora, quando esse choro, ele não tem um motivo aparente, aí provavelmente esse choro é por uma dor de cólica. Então, para esse vídeo não ficar muito extenso, eu vou finalizando ele por aqui, mas eu vou deixar o segundo vídeo, a parte 2, falando o que você deve fazer e o que não fazer para aliviar as cólicas do bebê. Então, vai para esse segundo vídeo que eu vou deixar aqui no final da tela e também vou deixar aqui na descrição deste vídeo aqui. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer você ter acompanhado esse vídeo até o fim. Também gostaria de pedir que você comente aqui embaixo se o seu filho teve cólica, se ele tem cólica, se você usa alguma técnica para resolver, tá bom? E também gostaria de te pedir novamente Se você não clicou ainda no botão gostei, clica no joinha para ajudar o YouTube a propagar esse vídeo para mais mamães. Forte abraço e aguardo no próximo vídeo. Até lá!